Na Zona 7, uma casa de madeira pegou fogo. Provavelmente foi incêndio criminoso, hein? Tô achando que meteram fogo na casa lá. Coloca a reportagem aqui, ó, no balanço geral. As labaredas de fogo assustaram moradores da Zona 7 de Maringá. Meu Deus, aqui no fundo. Divisa com o meu muro. Olha que absurdo. Tá esquentando pra arrebentar, hein? Estourar os vidros. O vídeo foi gravado pelo seu Luiz. Ele mora no prédio que fica aos fundos da casa que pegou fogo. A preocupação dele era que as chamas se espalhassem e atingissem a central de gás do prédio. Tem um gás, uma central de gás nossa aqui do lado. Assistindo o futebol ali, o esporte, ouvi assim uns estralos e olhei pela janela. Percebi que não tinha nem fumaça ainda, só os estralos, sabe? Apareciam aquelas bombinhas, aí foi aumentando. Aí eu fui olhar pela janela e vi que realmente era um incêndio. A casa que pegou fogo fica aos fundos dessa outra amarela. Por ser feita de madeira, o fogo se alastrou rapidamente. Ainda não se sabe o que teria causado o incêndio. A casa aos fundos entrou completamente em chamas. A nossa equipe, logo ao chegar ao local, já começou o combate, visto que não tinha nenhuma vítima. Então a gente já conseguiu extinguir o fogo de maneira rápida. Segundo o corpo de bombeiros, um idoso estaria na casa da frente. Mas ele conseguiu sair ainda no início do incêndio. Tinha um morador na casa da frente, mas ele saiu logo que o incêndio começou a acontecer. Sueli mora ao lado da casa que pegou fogo. Ela se assustou com os barulhos e com as chamas. Mas depois que o incêndio foi controlado e ninguém se feriu, ela sorria aliviada. Tinha um senhorzinho, né? E eu acho que eles já levaram ele para a casa da família mesmo, né? E ainda bem que não tinha, né? Você imagina? Mas graças a Deus. Foi um livramento muito bom, né? Foi um susto, na verdade. E aí, imagens do fogaréu. Tá vendo lá, ó? A casa acabou com tudo. Pegou fogo, conseguiram já chegar e tirar o senhor que estava na casa da frente. E depois a sequência, aí o fogaréu. Os vizinhos ali, principalmente dos prédios em volta ali, foram filmando. Foram mandando mensagens pra gente, mandando os vídeos pra gente também. E olha aí, ó. O fogo acabou destruindo toda a residência. Isso é uma casa que fica ali. Tem essa casa da frente e a casa dos fundos que acabou pegando fogo. E a preocupação, porque naqueles prédios ali, a central de gás fica do lado. E o medo de acontecer uma explosão, né? Mas a ação do corpo de bombeiros foi bastante rápida. Aí, a hora que o pessoal estava filmando, o bombeiro não tinha chego ainda. Olha as labaredas como é que estava alta, né? E rapidamente, o corpo...